Opa aí galera, beleza? Trago aqui mais uma jornada 365, antes de mais nada curta, me espalhe, compartilhe, se inscreva no canal e apertem o sininho. Bom, uma coisa que é legal estar aqui comentando e passando uma reflexão, eu lembro de uma frase, de um texto do Stanislavski, o Stanislavski, que deveria se encaixar acho que em todos os lugares, mas no teatro a gente fala, você não deve entrar com os pés sujos de lama. O que isto significa? Pés sujos de lama? É você entrar com suas preocupações, entrar com seus defeitos, entrar com suas questões que você tem que deixar para trás, para fora. E a mesma coisa, que está inclusive no costume do Japão, é estranho, mas quando esse costume, a gente tira os sapatos, que a gente usa na rua, e troca por outros calçados. E sabe por quê? Para manter o local limpo. Por quê? Eu estou dando essa comparativa. E o que isso significa? Isso significa que você não pode colocar os problemas que você traz na sociedade, ou onde você mora, onde você vive, para o teatro, para a família, para o trabalho, para onde você for. Porque quando você faz isso, você está contaminando o local com energias que não condizem com a proposta, e mais, você está se desfocando da sua responsabilidade, do seu trabalho, para viver tal personagem, para fazer a sua parte. Isto significa, por que pôs pés? Não deixar entrar com os pés sujos de lama. Essa é uma frase que me chamou muita atenção, e eu estou comentando aqui, porque é uma ética que a gente tem que ter. E é uma coisa séria, e necessária, nós estamos debatendo. E está trazendo aqui. É uma coisa que me preocupa, e que eu vejo muitas pessoas, e até mesmo, onde você menos espera, trazem, e entram num local sujos de lama. Então é isso. Forte abraço, e até a próxima.